Primeiro dia pra nós fazermos a suminada do amor do contador Death Tool E aí, será que vai dar sorte? Será que ele vai aparecer aqui na minha conta? Como ele foi lá no chinês? No chinês, se vocês não viram o vídeo Eu consegui com ele 120 gemas que eu peguei o Death Tool Vou deixar até indicado no nosso carro, caso vocês queiram ver também Bem-vindos, cabelos amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenksang Xiawei Que não vou te fazer um vídeo temático Como esse vídeo está saindo talvez no domingo, não sei que dia que vai sair Essa primeira parte está saindo na quarta-feira Que a gente vai fazer aquele compilado de 40 diários E eu postei lá na aba comunidade, no canal NemCL Pra galera que quiser participar desse vídeo Onde eu daria aí dicas amorosas para vocês fazerem sucesso na sua vida amorosa também Graças ao Death Tool, que é aquele cara bem romântico Então vamos lá fazer aquelas invocações E a cada 10 tiros eu vou fazer um comentário Não sei se vai ter número de pessoas suficiente para ter a cada 10 Mas enfim, a gente vai lá, segue o bonde, sem fazer as sugestões Até o momento que eu estou gravando esse vídeo 3 quiseram participar, então bora lá conferir Lembrando que eu fiz a troca de gemas avançadas lá do Yoga Divino Se você está vendo esse vídeo hoje, deve ser o último dia para fazer a troca do Yoga Divino Caso você não viu de resetar as skills dele Dá uma colada nos cards, esse vídeo aí para você dar uma conferida lá Que eu já postei no dia da atualização Que eu consegui 270 gemas resetando o meu Yoga Divino E inclusive já gravei também postando o vídeo dele Jogando com ele sem upskill 1, 1, 2, 1 Também vou deixar indicado nos cards caso vocês queiram Hoje ver mais vídeo aqui, beleza? Então bora lá, vamos fazer aqui nossos 10 primeiros tiros do contador E o nosso amigo aqui, Venom, mandou Eu tinha uma namorada, mas ela me bloqueou duas vezes E me deixou depressivo Mas depois ela veio falar comigo e no outro dia eu bloqueei ela Vingativo, né? O Venom E apaguei o contato dela, fiz certo? Precisa de uma mãozinha, amigo Então foi quando eu vou respondendo aqui Cara, tipo assim Se ela estava te fazendo mal, eu acho que você tem que fugir É uma opção fugir de quem está te fazendo mal Não veio aqui, né? Só aquele suspense aí Um fragmento Se depois que você bloqueou ela, você melhorou a sua autoestima Seu ânimo, a sua vontade de viver Então sim, valeu a pena E ela que vai correr atrás do carnificino agora Eu estou tranquila aqui Não preciso de namoro Antes só do que é mal acompanhado É o Kizinho, né? Então, com certeza, segue esse baile aí Veio uma saorinha aí Então, enfim Mais um frag, velho Exatamente Essa sumulada do amor não está muito do amor não, hein? Embora o Hiro, ele não é do amor Ele é da pegação Eu sei que você é da pegação, Hiro Então como no primeiro dia, no momento que eu estou gravando O vídeo ainda só teve três comentários Então vamos lá Já lendo o comentário do Wesley aqui Ele mandou que nem agamola e pedra dura Tanto bate até que fura Em todo esse tempo batendo na pedra Consegui causar pelo menos uma leve rachadura Já dizia Eu não entendi o que ele falou Agora o contador gostou aí do seu comentário, hein Wesley Nem um S, nem um S Mais quatro frags Então Wesley Como eu te disse, né? Não deu pra aplicar uma rachadura aí Porque como eu já namoro Então eu estou imune Se pudesse fechar com alguém aí Com alguém aí Não Pelo menos veio três Então a gente fechou aí com nove frags Um frag acima da média Então tá ok, tá ok Não foi tão mal assim Agora vamos para o dia dois Nesse segundo dia Vamos fazer uma alteração no microfone Que tá me incomodando bastante Agora estou utilizando um microfone Que na verdade é do webcam Não é um microfone Então não seria uma das melhores opções Mas pelo menos nesse segundo dia aí Vamos ver como é que vai ficar o resultado Até que eu encontre alguma solução para o microfone Beleza, galera? Então bora lá Segundo dia A adesão pelo menos lá da Dos conselhos Já acabaram, né? Galera Não quis participar Ou estão tímidas em participar também Ninguém mencionou também Que um amigo está precisando De algum conselho Então vamos usar aquele ritual Que nós utilizamos lá no servidor chinês Que a gente já tem, né? O Death Tool lá no servidor chinês Onde a gente pediu lá Uma moralzinha para a Ribriane E as suas amigas Então bora lá Vamos ver se elas Vai fazer sucesso Aqui também Vamos, Floresta Ressoe Venha A canção do amor e da vitória Transformação Três fragmentos Ah, caramba, hein? Foi bom, foi bom Três fragmentos Já estou com 17 aqui Transformação Sam, Sam, Kaku Sam, Kaku Nem um S Porra Transformação Nem giganto Nem nada Um freg Venha A canção do amor e da vitória Ah, morre Diabo Hoje, inspirado no oeste Vamos caçar o melhor Pokémon Ou a melhor carta Aqui em Santa Ceia Acerta aqui, né, velho Porque senão Isso só serve pra Bagunçar cabelo Então vamos ver Se a força do amor Não vai funcionar Então vamos ver Se a Pokébola Vai acertar essa galera aqui Então vamos para o nosso Terceiro dia E espero sim Que... Cara, pô Estou querendo que sobra gemas Para meus upskill Lá na Arena de Honra Então, foi Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual Pelo mundo viajarei Tentando encontrar Porque bola vai Errou! Porque não sei que vercas eu sei Pegá-los eu tentarei Porque é bom Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Ah, que nojo Sério isso de novo Velho Isso foi a pior invocação Das 40 dias Estamos bem abaixo da média Aqui na... Estamos bem abaixo da média Na quantidade de fragmentos, né Lembrando que a média Seria 11 por dia E lembrando também Que eu estou pedindo O fragmento da legião Deve ter conseguido Uns 4 a 6 fragmentos Ou seja Para eu estar aí com 27 Ou 25 fragmentos Estou assim Tá tenso aí Os fragmentos do Deathcruz Será que ele vai vir Igual a Pandora Também na comandante Que eu consegui aí Com muitas gemas Espero que não Porque eu já cansei aí Na força do amor Agora nós vamos Pela força do ódio E aí ... ... ... ... ... Meu Deus, é muito ruim, você é muito ruim. Tá ligado, como ela que fez com o celular, por causa de Free Fire. E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar como achar um easter egg super foda, que muita pouca gente sabe no GTA V. Davi, vamos lá, o churrasco tá pronto. Depois você joga. Calma, eu não vou fazer nada. Você vai jogar depois dessa merda. Eu não quero jogar, eu não quero comer essa merda. Você para de gritar, fala palavrão, senão eu não vou te devolver essa merda. Você quer? Não! 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 Para de filmar! Não! 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 Tem com cedo, não tem? Espera aí, eu vou pôr ele aí. Vai ter com cedo, não é isso? Só não posso prometer que vai ficar bom. Mas eu acho que dá pra arrumar. É só mandar trocar a caixa, fica bom. Então, como vocês puderam ver, a força do ódio não me ajudou muito bem aqui no último dia. Também olha só pra vocês verem um pouquinho da diferença do microfone para o celular também, né? Mas nega, eu vou aumentar um pouquinho o volume, já que o volume do celular também é bem mais baixo. Mas vamos lá. Então, a gente vai usar aquela estratégia, já que o ódio não ajudou a gente também, o amor não ajudou a gente também. Será que eu fiz alguma coisa aí que o contador não gostou? Então, vamos tentar aquela coisa de reconciliação e bora ver se isso vai dar certo, né? Talvez chegar de uma forma bem diferente aí pra ele. Então, foi! Erro feio! Ficou, ó! Uma bosta! Não! Mas é isso, foram 200 tiros então, eu consegui em 200 tiros essa miséria aí de 46 frags. Eu espero que vocês tenham curtido aí a edição do vídeo, o entretenimento do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, aquela inscrição se você é novo por aqui. E compartilhar o vídeo aí, se você gostou do vídeo e gostaria aí de recomendar esse vídeo aí editadinho. Eu espero muito que vocês tenham curtido ele. E se você deu tira aí o Death Tool, comenta aí também quantos que você conseguiu pegar ele, né? Se você pegou ele tipo com menos de 400, ou ele veio com X gemas, ou você só pegou ele pro frag mesmo. Compartilhe com a gente nos comentários e claro, terça-feira eu devo soltar aí o vídeo de dando tiro nele até pegar lá no segundo canal, na NCL. Se você não segue lá, link na descrição. Para mais vídeos, vocês estão ligados, tem os vídeos aí indicados nos cards, esses aí na tela. Valeu e fui! Que a sua sorte seja o melhor do caminho! Valeu!